A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O governador em exercício José Paulo Cairoli participou na manhã desta sexta-feira do lançamento de uma força-tarefa da Polícia Civil. O projeto visa o combate a crimes rurais, entre eles o abigiato, prática que consiste no furto de animais de propriedades agrícolas. O evento aconteceu em Rosário do Sul. Primeiro, nós estamos cumprindo a nossa missão atendendo os anseios da sociedade. Isso é uma solicitação que vem vindo ao longo deste ano e é um trabalho que tem sido feito, construído com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil e com a Brigada. Temos certeza que nós vamos atender o que a gente imagina é maior do que o que está acontecendo, é maior do que a gente imaginava. Na certeza que nós vamos dar a resposta que a sociedade espera. Ao todo, a força-tarefa abrangerá 60 municípios, trabalhando na investigação, instrução e atendimento de ordens de serviço. Essa é uma força-tarefa que está congregando a Polícia Civil, a Secretaria de Agricultura, a Brigada Militar, para desenvolver um trabalho de proteção à área rural, especificamente contra o abjato. O presidente da República promulgou um agravamento das penas para o crime de abjato. Antes era detenção, agora passa a ser reclusão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL